e monetizar o Tik Tok se tornou uma das maiores febres e maiores desejos das pessoas aqui na internet e eu te mostrar como faz para você monetizar o Tik Tok vou te mostrar quatro maneiras simples prática que você consegue monetizar hoje mesmo os seus vídeos do Tik Tok mas antes de mostrar para você eu tenho que pedir para você deixar o like nesse vídeo se inscrever no canal ativar o Sininho se você se interessa por esse tipo de conteúdo de ganhar dinheiro de renda extra de trabalhar em casa aqui eu trago conteúdos para caramba para te ajudar para fazer com que você consiga fazer o renda extra utilizando apenas o seu celular então neste vídeo aqui eu vou mostrar como é simples para você monetizar o Tik Tok para você ganhar dinheiro com Tik Tok eu preparei para você aqui ó são quatro maneiras de ganhar dinheiro com Tik Tok todo mundo hoje em dia busca ganhar dinheiro com Tik Tok monetizar o Tik Tok todo mundo fala para você pegar vídeos de outras pessoas para você ganhar dinheiro com Tik Tok tem como você ganhar dinheiro dinheiro com Tik Tok desta maneira você pegando vídeos de outras pessoas você consegue monetizar tem um amigo meu amigo pessoal que consegue ganhar dinheiro com Tik Tok simplesmente ele pega alguns vídeos do YouTube e ele coloca dentro lá do Tik Tok mas ele tem um trabalho dele de edição tem um trabalho dele todo de te deixar o vídeo mais atraente para plataforma porque o que é que ele faz ele pega os vários vídeos do YouTube transforma para o formato de shorts para o formato do Tik Tok na verdade e lá ele faz a edição todinha no aplicativo que ele utiliza para fazer a edição de vídeo se você quiser saber também mais como ele faz deixa aqui nos comentários fala mostra a estratégia do teu amigo coloca aqui no comentário que eu faço um vídeo específico mostrando a estratégia desse amigo meu mas voltando existem quatro maneiras para você monetizar o Tik Tok que são as maneiras mais práticas e mais simples que muita gente tá ganhando e você pode estar começando a ganhar dinheiro hoje a primeira delas é você fazer parte do programa de parceiro do Tik Tok que é o desejo de muita gente monetizar os vídeos do Tik Tok entrar dentro do programa de parceiro do Tik Tok que é o que meu amigo faz ele hoje ele é parceiro do Tik Tok ele consegue ganhar dinheiro com Tik Tok dentro do programa de parceiros que basicamente ele faz isso ele pega os vídeos do YouTube e ele transforma para plataforma e os vídeos pegam bastante visualizações porque são vídeos virais que ele escolheu primeiro você precisa definir um nicho você vai pegar alguns vídeos de outras pessoas tem que saber também se essas pessoas permitem que você publique o vídeo lá na plataforma aqui no YouTube não recomendo você fazer isso porque você pode perder o seu canal teve tiveram várias pessoas que pegaram o vídeo de outras pessoas e tentaram repostar aqui e o YouTube bloqueou o YouTube excluiu o canal exclui a conta na verdade mas lá no Tik Tok você consegue monetizar essa é uma forma mais prática para você monetizar mas eu recomendo a longo prazo eu recomendo você criar um conteúdo autoral se você gosta de piada se você gosta de contar história você pode tá fazendo aí algo relacionado ao que você gosta é mais mais interessante você mesmo criar mas repito o meu amigo tá monetizando com o conteúdo de outras pessoas aí então vale muito a pena você também fazer voltando aqui a segunda maneira para você monetizar o Tik Tok é você divulgando seu produto ou marca se você tem uma loja de roupa feminina se você é podólogo se você é dentista você pode tá divulgando o seu produto a sua marca acredito que você já viu vários vídeos das pessoas estourando espinha eu gosto mesmo de assistir aqueles vídeos de estourar a galera estoura nas espinhas ficou horas e horas rolando lá o filho e olhando os vídeos lá no Tik Tok então esse é um conteúdo que muita gente tá ganhando dinheiro também é mostrando como fazer a limpeza de pele tem outras pessoas que estão mostrando estão mostrando como fazer crochê então tem esse serviço tá mostrando o produto e o serviço dela e você pode tá fazendo isso se você tem uma loja de roupa feminina uma loja de roupa fitness você pode tá mostrando looks e através da das visualizações você pode tá colocando o seu produto oferecendo o seu produto deixando seu WhatsApp para as pessoas entrarem em contato com você que é uma das formas bem práticas mesmo para você monetizar o seu Tik Tok a partir do primeiro vídeo outra forma também para você monetizar é através de parceria antigamente as pessoas utilizavam muito o Instagram para fazer parcerias para ser os blogueiros como as pessoas falam tem alguns amigos meus que falar Pedro Henrique tu é blogueiro né tu fica criando conteúdo eu falei não não sou blogueiro não eu gosto de fazer conteúdo para o YouTube para mostrar para as pessoas que é possível ganhar dinheiro na internet é possível ganhar dinheiro com YouTube e aqui eu tô mostrando que é possível ganhar dinheiro com Tik Tok fazer uma renda extra com Tik Tok monetizar o Tik Tok que você pode tá fazendo isso fazer parcerias com as pessoas para você divulgar você vai na vendinha do lado na vendinha da sua rua se você gosta de fazer brincadeiras tem um vídeo o cara que eu vi que eu achei muito massa velho que foi o cara ele tinha eu pego alguma uma caixa e daí ele pegou dentro nessa caixa ele colocou é uma laranja uma maçã e uma pera em cima e dentro também colocou a laranja uma maçã e a pera e colocou acho que uns 30 meninos na rua dele e cada criança que acertasse a sequência que ele ficava mexendo dentro da caixa ganhava um biscoito ele foi na vendinha próxima casa dele e ele e pediu a os biscoitos a vendinha e a vendinha deu um bom acho que foi uma caixa de biscoito lá para ele então ele é indicou essa vendinha falou da vendinha disse quanto era o biscoito então a forma que você pode tá fazendo também você pode tá entrando em contato com essas vendas aí próximo a você você fica criando conteúdos é bom você criar conteúdo de desafio que pega bastante visualizações lá dentro do Tik Tok desculpa mas voltando aqui é a forma de parceria que você vai fazer isso e a forma que eu gosto muito que você pode estar começando também é através do mercado de afiliados o mercado de afiliados é você promover produtos de outras pessoas tem diversas plataformas você pode tá utilizando a Shopee tem vídeos que é achadinho de a Shopee você pode tá utilizando o Aliexpress achadinho do Aliexpress achadinho da Magazine Luiza achadinho da Amazon então tem várias formas para você divulgar produtos físicos eu tô indicando produtos físicos também você pode você tá divulgando produtos digitais é curso de maquiagem curso de sobrancelha curso de design de unha então tem diversas formas para você utilizar a internet para ganhar dinheiro utilizar o Tik Tok para você fazer uma renda extra se você quiser aprender outras milhares muitas estratégias de como utilizar internet para você monetizar para você ganhar dinheiro online aqui é na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado tem um maior e melhor treinamento do Brasil sem dúvidas nenhuma é o maior e melhor treinamento do Brasil de marketing digital que lá você vai aprender várias estratégias de como ganhar dinheiro na internet você vai montar o seu negócio de verdade seja ele no Tik Tok seja ele no YouTube seja ele onde você quiser no Instagram fica a seu critério mas lá você vai aprender tudo todo o passo a passo que muitas pessoas utilizam para ganhar dinheiro eu ganho dinheiro com o YouTube eu ganho dinheiro como afiliado como produtor como criador de conteúdo então o que eu aprendi eu coloco em prática então eu quero que você também consiga começar a fazer uma renda extra utilizando a internet utilizando seu celular então essas maneiras aqui que eu mostrei para você são quatro maneiras de ganhar dinheiro com Tik Tok que você pode começar hoje mesmo programa de parceiro do Tik Tok para você monetizar o Tik Tok divulgação do seu produto ou marca lá no Tik Tok que você vai conseguir ganhar dinheiro também com o programa de parceiro que quanto mais conteúdo você quiser mais maior a chance de você entrar dentro do programa de parceiro mas você já pode tá fazendo divulgação da sua marca do seu produto no primeiro vídeo parceria também você vai fazer parcerias e afiliado lá no primeiro vídeo você já consegue monetizar já consegue ganhar dinheiro beleza esse vídeo aqui foi para te mostrar que existe várias possibilidades para você utilizar internet para você ganhar dinheiro e também se você quiser que eu faça o vídeo como eu disse lá do meu amigo deixa aqui nos comentários porque o meu objetivo sempre vai ser te ajudar vai ser fazer com que você consiga ganhar dinheiro com quem você consiga fazer uma renda extra na internet eu vou ficando por aqui valeu valeu um abraço e tchau